Santucci, com a sinalização do FED, da iminência do corte de juros e o mercado já antecipando também esse ciclo, ainda há oportunidades para se vestir lá fora? Sem dúvida, Carol. Tanto na renda fixa quanto na renda variável, essa menor incerteza com relação ao rumo da política monetária pode ser muito benéfico para essas duas classes de ativos. Na renda fixa, principalmente o crédito privado. Na renda variável, aqueles setores que ficaram atrasados, que estavam mais sensíveis a uma alta taxa de juros, nesse momento de prospectivamente uma taxa menor, podem se beneficiar fortemente. Muito interessante isso. Vamos entrar em detalhes sobre isso. Quero entender mais sobre a alocação global, as oportunidades, falar sobre política monetária nos Estados Unidos. E começa agora o Offshore Connection, o programa que vai conectar você aos investimentos no exterior. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection. Nesse episódio, nós vamos atualizá-los sobre a dinâmica dos mercados globais. E para isso, trouxe aqui nos estúdios o estrategista-chefe João Scandiuzzi. Seja muito bem-vindo. Sempre um prazer, Carol. Muito bom tê-lo aqui. E Marcelo Santucci, co-red de Portfólio Solutions Global. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol. João. Vamos lá. Muito bom. Vamos lá. Santucci já deu a boa notícia que existe oportunidade para investir lá fora. E, João, agosto foi um mês muito volátil. O que contextualiza no cenário macroeconômico? O que explica o que aconteceu em agosto? Qual foi a sua visão? Olha, a gente começou, na verdade, o mês com uma forte queda das bolsas, um fechamento fortíssimo dos juros. Os mercados chegaram a precificar, basicamente, um FED que tinha feito a reunião logo na semana anterior. O mercado começou a precificar que ele teria que fazer uma reunião extraordinária, extemporânea, para cortar os juros. Muito numa preocupação com recessão, risco de recessão. Esse tema surgiu muito por conta do relatório de emprego de julho, que saiu no iniciozinho de agosto, primeira sexta-feira. E foi um relatório que veio mais fraco. Número de empregos gerados mais fraco, uma alta de desemprego mais forte que o esperado, salários crescendo menos que o esperado. Então, o conjunto dos dados foi mais fraco. Não foi desastroso de maneira nenhuma, mas o mercado embarcou numa narrativa de que a gente estaria próximo de entrar numa recessão. E isso, obviamente, motivou essa reação exacerbada dos mercados, provavelmente também juntamente com elementos técnicos. A gente viu uma explosão de volatilidade, como a gente não via desde Covid ou uma crise de 2008. Foi algo realmente atípico que a gente viu. A gente viu realmente uma reação exagerada. Nossa leitura de que a economia americana está com um crescimento bastante saudável. E, de fato, os dados que a gente viu desde então mostram isso. Em primeiro lugar, antes de entrar nisso, o mercado de trabalho veio mais fraco, mas teve alguns elementos que, na nossa visão, exageram o nível de fraqueza. A gente teve, por exemplo, em julho, o furacão Barrow atingindo o Texas, atingiu Houston, a quarta maior cidade americana. Isso prejudicou o emprego naquela região. Então, isso deve ter distorcido os números para baixo. Se você for olhar do aumento de desemprego no último mês, basicamente 70% foi chamado de desemprego temporário, que o empregador demite, mas tem a expectativa de contra-ataque. É muito flexível nos Estados Unidos isso. Então, isso também tem um sinal menos forte do ponto de vista de letração de mercado de trabalho. Quando a gente olha mais a médio prazo, o aumento de desemprego que houve desde janeiro do ano passado, 50% é explicado por mais gente procurando emprego no mercado de trabalho, que está tendo muita imigração e está tendo uma participação recorde de mulheres no mercado de trabalho, em particular aquela com filhos pequenos. Isso tem a ver com trabalho remoto, pós-pandemia, que permite a participação laboral desse grupo. Então, isso aí mostra, na verdade, um mercado de trabalho que está, sim, desaquecendo, não discuto isso, mas ele não está derretendo. E a gente não está numa recessão. Os dados recentes mostram isso. Não tem sinais de demissões, que é típico de uma recessão. Isso não há. A gente acompanha, obviamente, muito de perto a série de pedidos de seguro-desemprego. Não mostra nada de aumento atípico recente. E, fora isso, a gente viu dados, por exemplo, do varejo de julho, que surpreenderam para cima. Então, a gente, na verdade, continua a trabalhar com um cenário de pouso suave para a economia americana. Então, o mercado embarcou nessa narrativa de recessão, de que o Fed teria que cortar extemporaneamente, o que era uma loucura. Mesmo que a economia estivesse desaquecendo mais, o Fed corta extemporaneamente quando tem a quebra de uma Lehman Brothers, quando tem uma pandemia, algo que não pode esperar 40 dias pela próxima reunião. Não é o caso agora. Quer dizer, a gente está em tempos normais, não vemos essa recessão. E ele pode guiar as expectativas com seus discursos. Isso já faz preço do ponto de vista de mercado financeiro. Então, não tem nenhuma razão para nada extemporâneo, nada muito açodado. Ótimo. E aí, dentro desse contexto, Santucci, como nós nos posicionamos? Até um bom exemplo de um mês bem volátil. Quais foram os nossos posicionamentos? A gente teve algum movimento? Fizemos, Carol. A gente utilizou essa volatilidade do mercado para fazer uma, como sempre, uma avaliação muito grande para entender a magnitude do movimento que o mercado fez. E, como o João explicou, nós avaliamos que foi um movimento muito exagerado. Tanto do ponto de vista dos juros, que a gente viu principalmente os juros longos, e quanto à queda das bolsas. O que a gente fez é, nós havíamos ali, no meio do primeiro trimestre de 2024, os mercados tinham colocado uma baixa probabilidade ou poucos cortes na curva de juros, ainda por dados de atividade um pouco fortes, e deu oportunidade de nós alongarmos a duração média dos portfólios da renda fixa. Então, adquirimos títulos longos do Tesouro Americano, e com o evento do dado de emprego, que as taxas todas caíram, os yields fecharam rapidamente no início do mês, a gente aproveitou para se desfazer desses títulos com um ganho importante, capital rápido, rápido, digo, de meses, mas o mercado parecia que estava, foi um movimento muito rápido, muito exagerado, em precificar uma recessão. O nosso cenário não é esse, é um pouso suave, uma desaceleração suave. E aí a gente reduziu a duração média dos portfólios, da renda fixa, e, contentemente, após a queda do mercado cenário americano, o ACMP 500, no dia 5 de agosto, chegou a cair mais de 4%. A perda acumulada do ponto máximo, agora de 2024, com aquele no dia 5 de agosto, chegou da ordem de 9%. E ali, nós estávamos menos alocados que o nosso alvo em renda variável, esperando um movimento de reprecificação. E ali, ao avaliarmos que, realmente, o cenário de recessão, corte emergencial do FED parecia exagerado, nós adicionamos renda variável aos portfólios. Então, fomos para neutros, compramos mais bolsa naquela queda. E o que também ajudou a suportar, não só a questão da correção, de importantes setores, setor de tecnologia da informação, as big techs, as techs de qualidade, tiveram uma reprecificação importante. A NVIDIA caiu quase 40%. Você teve uns múltiplos, chegaram em múltiplos muito mais aceitáveis. E adquirimos bolsa, e também setores que estavam, que a gente queria expressar uma visão mais forte, a gente também fez. Se a gente pega, estatisticamente, o S&P, nos últimos praticamente 100 anos, ele tem um retorno analisado, na casa de 9% a 10%. Como é natural do mercado de renda variável, com uma dispersão muito grande ao longo do tempo. Então, quando a gente olha em janelas móveis de 12 meses, é natural, é o corriqueiro do mercado acionário, ter quedas, drawdowns, que a gente chama, de até 10% durante os anos. E, coincidentemente, o S&P tinha feito um movimento de praticamente quase 10%, 9% de queda. E também foi um argumento importante a gente olhar preço, precificação do mercado, exagero de um cenário que não é o nosso, com uma posição que a gente estava pronto para adicionar a bolsa. Então, a despeito da alta da volatilidade e da queda, que naquele momento muitos investidores, muitos analistas estavam do lado mais de pânico, a gente, com um pouco mais de cautela, olhando mais o longo prazo, a gente teve tranquilidade de aumentar a renda variável com as teses que nós temos, que são mais de longo prazo, e com os cenários que a gente exaustivamente revê aqui no nosso comitê de investimento. Eu acho que isso é, Marcelo, acho que é importante ressaltar, assim, da importância da gestão profissional de um portfólio nesse momento, que é muito difícil para o investidor, pessoa física, primeiro acompanhar esses movimentos de mercado, e depois tomar uma decisão de investir no momento em que aumentou tanta a volatilidade. É difícil separar o joio do trigo, entender se tem fundamento, não tem. E muitas vezes a pessoa é tomada por emoção, caiu 10% daquele medo de entrar. E muitas vezes essa é a oportunidade para entrar. E ela não dura tanto, muitas vezes. É verdade. E naquele momento, muitos analistas vêm ao mercado falando nossa, agora a recessão vai acontecer. Então traz até um pouco mais de medo para o investidor comum. E se nós olharmos daquele ponto até hoje, o ACMP está acumulando uma alta, daquele ponto de praticamente 9%. Então realmente, às vezes, a nossa visão é de longo prazo, mas sempre precisa estar pronto para eventualmente o mercado dar oportunidades. E esse momento de entender o início do ciclo de alta, assim como no passado, entender aonde, o passado, alguns anos atrás, aonde o FED ia parar de subir os juros, nessa mudança de estimulativo para restritivo, e novamente estimulativo, ele traz muita volatilidade. Então a importância de ter uma gestão, pessoas que estão olhando a todo momento, não só os assessores financeiros, com a nossa equipe de gestão, para o patrimônio, para a carteira dos clientes. Olhando sempre com cautela, e às vezes as pessoas se confundem com gestão profissional ativa, e acham que estão sempre fazendo movimentos, mas não é isso. A gente está olhando com calma, cautela, aproveitando oportunidades de mercado. E aí, João, agora vamos olhar para frente. Você falou que não vê, a sua leitura não vê, uma recessão nos Estados Unidos. Como vocês estão vendo, analisando daqui para frente, o comportamento do FED, e os impactos da política monetária? Olha, o Jerome Powell, ele fez um discurso muito importante, recentemente, no seminário de Jackson Hole, em que ele falou, olha, chegou a hora de começar a relaxar a política monetária. Então ele declarou isso, isso claramente, coloca como líquido de certo um movimento em setembro. A discussão agora é sobre qual é o tamanho dos movimentos que eles vão fazer, começando em setembro, e a periodicidade. E aí, claro, esse é o grande debate do mercado hoje. O Powell, nesse discurso, ele basicamente falou assim, olha, o risco da inflação ficar, não convergir para os 2%, ficar mais pressionada, acima disso, diminuiu. E, por outro lado, os riscos para o mercado de trabalho desaquecer, além do desejável, aumentaram. E aí, uma coisa que ele falou importante é o seguinte, que eles não desejam e nem receberiam bem um relaxamento adicional do mercado de trabalho. Então ele colocou ali, claramente, uma visão que coloca uma certa assimetria. Eles não estão tão preocupados mais com inflação e agora se preocupam com esse relaxamento do mercado de trabalho. Na minha visão, o mercado de trabalho realmente já está bem mais relaxado, ele estava sobreaquecido após pandemia, ele não está mais sobreaquecido, não acho que ele está derretendo tampouco, a gente não está vendo demissões, nada que preocupe nesse sentido, mas é algo que já motiva, sim, um ciclo de relaxamento monetário. Na minha visão, a não ser que você tenha dados muito ruins de mercado de trabalho agora, dia 6 de setembro, que é o próximo relatório de emprego, eu acho que eles começam de 0,25 o corte, que é o meu cenário. Eu não estou vendo esse relatório ruim, acho que ele vai ser melhor do que foi o último relatório de emprego. Então, ele começaria de 0,25 e na minha visão, avançaria de 0,25 sequencialmente. Então, novembro mais 0,25, dezembro até março, e depois poderia talvez fazer um pouco mais lento a partir dali, mas acho que ele quer reduzir rapidamente o suficiente o grau de aperto monetário para ir dando sustentação para esse mercado de trabalho. É claro que se der sinais de que ele está desaquecendo mais o mercado de trabalho, ele vai vir com 1,50 no meio do caminho. Mas não é o cenário com que eu estou trabalhando, até porque eu tenho uma visão um pouco mais construtiva sobre esse processo de desaquecimento em curso na economia americana. Então, a gente está vendo esse soft landing e isso justificaria. E, além disso, a gente tem que lembrar que política monetária funciona, não importa só o que o Fed está fazendo hoje ou na reunião de setembro, são os sinais do que ele vai fazer. E isso já entra na precificação da curva, já afeta o juro no futuro. Então, já está tendo um efeito hoje, mesmo antes de ele começar a cortar, já teve uma grande variação das taxas. Já está mais barato tomar crédito do que estava em junho. Então, se ele conseguir modular bem essa comunicação, eu acho que ele consegue levar nesse processo mais gradual. Mas a boa notícia, acho que até para ativos de risco, é digamos que a economia comece a desacelerar mais. O cenário não está certo. Digamos que tem esse risco, claro. Se isso começar a acontecer, o Fed tem cinco pontos e meio para cortar. Desde os anos 2000, pré-crise de 2008, que ele não tem tanto juro para cortar. E isso é uma excelente notícia, ainda mais numa economia que estaria desacelerando por uma questão de política monetária. Não tem uma crise financeira. Não tem nada disso que possa justificar uma recessão profunda e duradoura. Então, eu acho muito tranquilizador esse aspecto do cenário. Ótimo. E aí, São Tute, olhando para a sua visão, sua leitura como gestor para dentro dos ativos e para o posicionamento, a locação de um portfólio, qual é a sua leitura olhando para frente? Você já falou que já tiveram movimentos da Bolsa agora, mas qual é a sua leitura para isso, para os próximos meses? Eu resgato as palavras aqui do João. A gente está em uma situação do ciclo econômico em que as taxas, o ponto de partida das taxas, está um ponto de partida alto das taxas de juros, principalmente no mercado americano, com relação às taxas em níveis históricos dos últimos 20 anos. E o FED tem, finalmente, como ponto de partida é alto, instrumentos para lidar com a eventual desaceleração mais rápida ou não da economia. E a beleza é que na renda fixa você tem esse juro alto, que a direção dele é para baixo, com a inflação também cadente, e o juro real segue positivo, acima da inflação, o juro real, o juro nominal acima da inflação, tem o juro real, e o spread de crédito, os títulos privados, as companhias estão com uma boa saúde financeira, assim como a economia americana, com um retorno nominal muito interessante. O raio do americano pagando taxas acima de 7, 7,5%. Em dólar. Em dólar. A parte de renda variável, a despeito dessa correção de zero para 5,25 da taxa overnight, como o João mencionou, a saúde da economia americana segue boa, as empresas fizeram um bom trabalho de escalonamento de vencimento das suas dívidas, e elas tiveram um ótimo desempenho. Aquelas que se destacaram até agora, que foram aquelas empresas ligadas à tecnologia, da informação, elas seguem robustas e interessantes pelo tema transformacional, que é o inteligência artificial, transformacional de produtividade, mas também um outro setor, que é o setor de saúde, tem muito o benefício, talvez uma segunda derivada da tecnologia, da informação do inteligência artificial para o setor de saúde num contexto que a população está envelhecendo, global. Então, a demanda por serviços médicos, diagnósticos precoces, eventualmente consultas médicas, esse setor, que é um setor mais de value, chamado, que fica um pouco atrasado com esse juros altos, é um setor que a gente está explorando na renda variável. Então, há setores do mercado de renda variável que não apanharam tanto, não apanharam tanto com o juros alto, pela saúde da economia americana, e podem se beneficiar, agora, andar mais do que andaram até agora, com esse juros para frente mais baixo. Então, o próprio setor financeiro também, é um setor que a gente está alocado mais do que, por exemplo, os índices de bolsa, mas a gente vê um momento muito bom para estar alocado, para ser uma diversificação de patrimônio, uma moeda forte, fora da moeda local, com retornos já positivos esse ano e prospectivamente retornos positivos para a renda variável e para a renda fixa. Então, essa combinação parece muito potente para os nossos clientes terem uma, no mínimo, ter um ganho, um poder de compra global, no mínimo, acompanhar a inflação, uma mais que isso, ter ganho de poder de compra real em moeda forte. Acho que isso é um benefício para a construção de portfólio excelente que esse momento do ciclo econômico está propiciando. A gente viu juros zero durante os últimos 10, 12 anos. Então, novamente, quando você tem um juro alto e a economia não apanhou tanto e a renda variável trouxe resultados positivos de um determinado setor, esse setor a gente continua achando que ele vai andar, mas os outros agora têm chance de andar bastante. É um pouquinho essa rotação setorial que a gente viu em julho e em agosto teve, na verdade, todos os setores subiram. O chamado S&P Equal Waiter com o mesmo peso tende a andar bem nos próximos anos com esses juros mais baixos. É interessante que essa rotação que aconteceu em julho começou exatamente quando se conheceu o CPI, a inflação de junho que foi muito mais baixa que o esperado, com qualitativo melhor, aluguéis mais baixos, que deu essa confiança para o mercado que agora o Fed tem o argumento para cortar. Então, aí começou essa precificação, essa repescagem, vamos dizer, de quem estava atrasado. Exatamente. A maré agora vai ajudar esses setores que são mais sensíveis à taxa de juros. Taxa de juros menores, eles conseguem andar e estão em uma posição favorável financeiramente. Novamente, a gente está falando aqui de dois dígitos de retorno em dólar na renda variável. A gente está falando, fazendo uma boa seleção. Já tem isso este ano, mas olhando para frente, boas chances, ótimas chances disso acontecer. Na renda fixa, retornos bem interessantes de inflação mais 2%, 3%, também com uma previsibilidade de retorno muito melhor dado que o ponto de partida é alto. Então, uma combinação de ter uma carteira balanceada entre as classes de ativos, alinhado com o perfil de risco do cliente, com uma outra moeda descorrelacionada com a dissencrasia que a gente tem aqui no Brasil, acho que é fundamental para a saúde financeira da poupança dos nossos investidores. Sim, muito interessante isso. Foi muito bem explicado e contextualizado através de, falando sobre cenário macroeconômico e como ainda há oportunidades e é interessante investir lá fora. Santucci, obrigada pela explicação e até lembrar quem está nos acompanhando que a gente tem as contas internacionais aqui, é muito fácil abrir, entra pelo app, quem tem investimento aqui dentro do BTG, entra no app e abre a sua conta internacional pelo app. Então, o que não falta é ferramenta e oportunidade para investir, diversificar o portfólio. Sem dúvida. Muito obrigada, é sempre uma aula estar aqui com vocês para trazer aqui para os nossos ouvintes essa explicação de como diversificar e investir lá fora. Obrigada. E muito obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Espero vocês no próximo episódio. E assim, encerramos mais uma edição do Offshore Connection, trazendo as principais atualizações dos mercados globais para você. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos. Mas se ainda ficou com alguma dúvida, não se preocupe. Escreva aqui nos comentários que podemos conversar. Estamos sempre prontos para ajudar. Não esqueça de ativar o sininho e acompanhar as próximas edições do Offshore Connection. Até a próxima!